Quantas vezes tentei dizer Você nem quis saber Sentiu que a vida tão perto estava Então se arrependeu Receba agora o que eu tenho Pra dar você vai ver Não há mais nada o que fazer Eu vou te convencer Pode entrar A porta está aberta Pra você Guardei o meu melhor Muitas vezes ouvi dizer Que você está aqui Sem prova alguma não acreditei Como me enganei Conheço agora Tua verdade Eu sei você me deu Hoje preciso Seguir você Não vou me esconder Vou entrar Me aceite então Em sua casa Pra você Cantar uma canção Quantas chances desperdicei Sem motivos pra encarar Por um segundo Eu chorei De um dia te encontrar Pode entrar Pode entrar A porta está aberta Pra você Guardei o que é o melhor Eu quero te entrar Eu estoura Meio Eu quero te encontrar Eu não vou me esconder Eu quero te encontrar Eu quero te encontrar Obrigado.